Música Eu agora desculpar as paredes Já não tenho mais você pra conversar Eu agora desculpar as paredes E aquela vez Todas vezes eu tentava pra te amar Se for o amanhecer mais curir Se incendi E se tornou E cada vez Vazinho A saudade O que é A vontade O que é O que é Só Deus sabe Tudo que eu estou sentindo A tristeza Dói no peito Sem parar Quantas noites Mal dormida Já passei A esperança De ouvir Você chegar Foram Tantas Tantas Eu perdi a conta E nos muros Quantas frases Escrevi É A esperança Que você É só uma O que é O que é O que é O que é O que é